E aí gente, tudo bem? Mais um vídeo para o meu canal. Faz tempo que eu tinha postado um vídeo aqui, porque eu estava primeiro planejando tudo isso que eu ia fazer. É que eu resolvi fazer uma surpresa muito grande, creio que para mim seja grande, para a minha família, que eu vou sair de férias agora, dia 31 de janeiro, mas provavelmente esse vídeo vai ser só postado depois, dia 1º ou dia 2º. Vou ainda ver isso, mas eu resolvi chegar de surpresa. Faz dois anos que eu não vejo meus familiares, então resolvi chegar de surpresa lá. Então já preparei tudo, cumpri minha passagem e tal. Vou chegar lá mais ou menos de madrugada do dia 1º. Se der tempo, eu posso dar esse vídeo dia 1º mesmo. Então pessoal, chegou o grande dia. Hoje que eu viajo diretamente para Pernambuco para ver minha família. Como eu falei, é uma surpresa. Já está aqui tudo pronto, partiu. E aí, gente, acabei de chegar no aeroporto. Estou até com um pouquinho de vergonha de gravar, mas já vou entrar para fazer o check-in e o... sei lá como é que chama, mas eu vou entrar aqui para ver o que é que tem que fazer. Eu confesso que estou com um pouco de medo, mas mentira, estou até normal. Sei que milagre, porque eu estou bem de boa. Meu Deus do céu, gente, estou parecendo um maturto andando de aeroporto a primeira vez. Pense no maturto, que não sabe de nada. Por esse maturto sou eu. E é isso que dá. Fazer uma surpresa para a família, chegar de surpresa, né? Ó, show. Já já estamos aí, de madrugada. Já estamos aí, de madrugada. A chegada de... A chegada do pessoal de Bom Conselho aí, vindo de Nova Iorque aí. Vou falar aqui com o nosso amigo Zé Cícero, que veio dos Estados Unidos. Andebook, it's on the table. Arigatou. É, eu sou Nayara. Vou falar aqui com o rapaz que veio da Inglaterra agora. Vou fazer uma pergunta para ele aqui. Vou dar boa noite para ele. Andebook, it's on the table. O que é isso? É inglês? E aí, pessoal. Acabei de chegar na minha cidade aqui, na minha terrinha. Vou pedir para o pessoal gravar aqui a reação do meu sonho. E aí, eu vou pedir para o pessoal. Não chora não. Chora, olha. Chora. É uma malanda. Lá da porta aí. Ode aí Tudo bom? Essa vocês não esperavam Foi surpresa do boi Que mãe sabe fazer surpresa nós E agora eu estou indo na casa da coroa Tomara que ela não caia para trás quando me vir Vou bater lá na porta e dizer E aí coroa, tudo bem? Bora levantar Abra a porta aí para mim coroa Aguarde Sim, antes de mais nada Deixa eu lá cair no vídeo Se inscreve no canal E é isso aí, tamo junto Meu Deus, ninguém vai abrir a porta para mim Eu não sei, eu não sei, eu não sei Vem aqui, coroa. Vem aqui, por favor. Será que não vão abrir a porta pra mim? Eu tô cansado. Eu tô batendo. Faz uma hora que eu tô batendo nessa porta aqui e ninguém abre. E eu vou voltar pra São Paulo de novo. Os cabelos sonhados. Quer que eu volte, é? Os cabelos sonhados. Ninguém quer abrir a porta pra mim, meu filho? Os cabelos sonhados. Como é que pode uma coisa dessa? E agora, meu Deus? Ah, tem que rir aí. Não vou dar de escarço. Vem, vem, ó. Vai derrubar a coisa agora. Pega. Olha, cuidado aí, aí. Ah, minha filha. Se você acordar, não. Abra a portinha pra mim. Não, essa. Os cabelos sonhados. E aí, desconfiava que eu ia vir? Ah, Mário. Eu sabia nunca. Sabia nunca? Qual a sensação? Eu tinha que perceber o dentador de barriga pra ali. Deu o quê? Deu o quê? Deu o quê? Deu o dentador de barriga. Deu o dentador de barriga. Não, mas o S é um susto mesmo. Eu esperava um desmaio da senhora. Não, meu filho. Botei o susto em casa, canela. Porque... Não, mas o S fez uma. Não, ainda não me dá nem um abraço. Que coisa feia. Eu vou voltar pra trás. Eu não vou entrar mais aí. Não, mas o S fez uma. Não vou. Volte aqui. Ah, Mário. E aí, garoto. Não, tô em terra sonhada. Acabem, só você bem velhinho. Não, Mário. Quero chamar de quê? Eu chego com essa coiteta. Coiteta pequenininha. Quero arrumar de mundo me vir aqui. Então, é. Minha. Eu sou vim aqui fazer uma surpresa. O pessoal não consegue nem falar comigo. Tá todo mundo mudo. O que tu quiser. Gente, fala aí comigo. Falem comigo. Até minha coroa. Quer nem falar, espinha. Ela vai ver o que eu vou aprontar com ela. Ele dizendo que só vinha para o ano. Só onde que vem. E a senhora vai ver o que eu vou aprontar com a senhora ainda. Esse mês. Aguarde. Agora leva aí tudo. Ah, quem diga que aqui só é cica. Ixi. Tô mortitaçado, gente. Eu não dormi. Gente, tô morto e cansada. Não dormi nada ainda. Só visitando meus parentes. Mas também aqui o sono. Quando eu começar a dormir, eu vou passar um dia dormindo. Só porque eu tô cansado. Esse que eu tô aqui, não me divertindo. Eu vim aqui assaltar a casa da senhora. E aí? Oi! Lá as fotos, Cris! Lá as fotos, Cris! Ah, ué! Bom, com certeza eu cheguei de madrugada! Você cobra? Tá bom! Oxe, eu cheguei de madrugada, aí estou lá em Boa Castelha saiu vim aqui E aí? Não é? Não é? Não é? Eu estava lá do outro lado E aí? É isso aí? Você pode se pegar? Pode se pegar? Ele chegou no cinema, é? Meu Deus, que isso é ônibus! Ele não é da mesma coisa Você vai se pegar o meu? Eu mandei ela descer da moto Olha, meu amor Olha, meu amor Segura a moto Que pena de madrugada Segura aqui doce Você está pesada, né? Eu vi que não disse Ela rachou na boca Ela descer da moto Era para você ficar escondido lá para ver Ela descer da moto Ela descer da moto Ela descer da moto Ela descer da moto E aí?